Discussão e votação única. Projeto de lei ordinária número 69 barra 2022. Autoriza a abertura de créditos adicionais no orçamento no valor total de R$ 3.212.110,55 e da outras disposições. Autoria Prefeito Alexandre Ferreira. Aparecer. Trata-se de alterações no orçamento que permitirão a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial nas unidades da saúde. O custo anual estimado, conforme processo administrativo número 20.000, número 11.437 de 2022, é de R$ 5.506.475,22 para este ano, junho a dezembro. O valor é de R$ 3.212.110,55. O assunto corresponde a interesse local do município, de forma que este é o ente competente para propô-lo, nos termos do artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal de 88. Quanto à competência da autoridade, correta a iniciativa do prefeito, já que a matéria dispõe sobre a organização e a administração do município, atendendo, assim, o princípio da separação dos poderes, disposto no artigo 2º, 6167, 4, da Constituição Federal e do artigo 5º da Constituição do Estado de São Paulo. No que se refere à análise material, entendemos que há adequação do conteúdo do projeto com os preceitos da Constituição Federal. Também não vislumbramos confronto no aspecto legal. O projeto também conta com a metodologia e a declaração de impacto financeiro do ordenador de despesa, conforme prevê os artigos 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não houve anulação de despesa. O projeto utilizou de superávit financeiro do exercício anterior. Quanto ao mérito, o projeto atende demandas da organização da cidade, no que tange à limpeza das unidades de saúde do município. Assim, quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, o projeto está adequado às normas do ordenamento jurídico brasileiro. Sr. Presidente. Com a palavra, o plenário. Sr. Presidente, tem uma emenda. Eu peço que faça a leitura. Fica alterada a redação do artigo 1º do projeto de lei nº 69, barra 2022, que passa a dispor da seguinte forma. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Finanças, observadas as disposições das leis federais nº 4.320, de 64, em lei complementar nº 101, de 2000, a proceder a alterações no orçamento de 2022, aprovado através da lei nº 9.099, de 24 de novembro de 2021, mediante abertura de créditos adicionais suplementares, no valor de até R$ 3.212.110,55, na seguinte classificação. Autoria, vereadora Lurdinha Granzotti. Com a palavra o plenário, o vereador Gilson Pelizar. Eu queria saber qual é a justificativa da emenda. É o seguinte, a empresa, a licitação seria agora, e a despesa de junho a dezembro. E, pelo que foi acordado, eles não serão chamados... Eles não serão transferidos... Eles não serão transferidos de local de trabalho, a empresa não começará a trabalhar antes do mês de setembro. Então, vai diminuir esse uso desse dinheiro, é isso. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra o plenário... Senhor presidente. Com a palavra o vereador Gilson Pelizar. Eu queria ver a possibilidade do presidente do Sindicato dos Servidores poder fazer o uso da palavra, e a V. Exª autorizar um tempo para que ele pudesse se expressar com relação à matéria. Eu peço a técnica que libere o microfone central para que o presidente do Sindicato dos Servidores possa fazer a sua explanação. Boa tarde. Sr. Presidente. Todos os vereadores. Nós viemos aqui para solicitar aos vereadores que votem contrário a esse projeto. A gente não pode alegar que vai ter redução, economia para a prefeitura. O dinheiro é o mesmo, sai do mesmo caixa. A prefeitura está apenas abrindo mão do seu gerenciamento dos servidores e repassando para a empresa. Não vai ter economia e também, se vocês não sabem, esse valor de todos os terceirizados, as folhas de pagamento dos terceirizados, inclusive das creches, vão fazer parte da contabilização. Então, toda despesa de terceiros com o pessoal fará parte da contabilização da prefeitura. Então, terá na lei de responsabilidade fiscal. Então, já a partir desse ano, o Tribunal de Contas exigiu que todo o pessoal que a feitura está terceirizando vai fazer parte da contabilização. Então, a feitura está apenas repassando a sua administração dos servidores para uma empresa. E isso é direito do município, dentro do constitucional. Nada ilegal de fazer a terceirização, que já é lei, mas nós precisamos trazer que a nossa Câmara exija da prefeitura a execução de concurso público, para que todos os funcionários que trabalham na prefeitura sejam concursados. Então, a gente vem pedir a todos os vereadores que votem contrário a esse projeto e que seja solicitado a abertura de concurso público. Não adianta a sua prefeitura querer repassar esse serviço que é de autonomia da prefeitura. Todos os nossos servidores somos capazes, são preparados, estamos a tempo e qualificados para trabalhar. Então, os servidores são disponibilizados a trabalhar, fazemos nosso serviço com capacidade e competência. Todos os servidores colaboraram esses três anos de epidemia, de pandemia, e agora a gente vai ser apenas remanejados. Então, a gente tem condição de fazer, trabalhar, e não vai acrescentar em nada. Se a gente, a prefeitura, fazer o concurso público, chamar servidores novos para a inicial, vai ficar bem mais barato do que as empresas. Além de pagar os funcionários da empresa, tem que pagar uma empresa, e todos os terceirizados que já estevem aí, ficam caras. A gente vê aí a limpeza pública, o valor que é dos contratos, a terceirização da educação, onde que tem a necessidade de cada escola ter quatro funcionários, a empresa está colocando um ou dois. Então, está a desejar o serviço das empresas. A prefeitura também, o Paço Municipal foi terceirizado, está aqui e não tem fiscalização. Então, nós pedimos aos nossos Câmara Municipal, aos vereadores, que vote contrário a esse projeto. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o plenário. Senhor presidente. Com a palavra o vereador. É para discutir o projeto. Vereadora Lurdinha Granzotti. Bom, eu quero aqui justificar algumas situações. Até a semana passada, não tinha diálogo nenhum entre administração e servidor. Nós nos reunimos, vereadores, todos estão aqui de prova, são testemunhas. O que foi decidido na nossa reunião? Facilitar com os vereadores, eu estou falando, com os vereadores. Decidiu-se que abriria esse diálogo entre servidor e prefeito. Marcamos o dia, fomos lá, quem nos atendeu realmente não foi prefeito, mas foram pessoas capacitadas, porque ele não é gestor sozinho. Ele tem secretários, ele tem coordenadores, ele tem cargos em comissão, que ele confia, que ele acha competente para determinado assunto. Certo? Aí, não são pau-mandados, não são pau-mandados. Vocês sabem muito bem, são servidores. Aí, deixa eu só terminar o meu pensamento. Depois vocês podem falar o que vocês quiserem. Bom, entramos lá, eu, como representante da Câmara Municipal. Poderia ter ido ao outro vereador, não precisava de ser só eu. Foi eu. Certinho. Quatro servidores que foram escolhidos entre eles para representá-los. Então, o que eu pensei? Se eles estão aqui, eles estão aptos a representar a equipe deles, eles têm um grupo de WhatsApp, eles têm tudo certinho, bonitinho. Quando nós entramos, quando nós entramos lá na sala, foi perguntado, vocês acham necessidade do sindicato estar aqui? O que eu ouvi, eu tenho testemunha, eu não estou mentindo, eu tenho testemunhas, eu presenciei, ninguém me contou. Não, ninguém pediu presença, de servidor, ninguém pediu presença do sindicato aqui, porque quando nós os procuramos, eles nem responderam nada para nós. E falaram o seguinte, isso não é fofoca, que eu detesto fofoca, que nós teremos muitas ruas para serem varridas e corgo para limpar. isso, os quatro, se os quatro estiverem aqui, quiser me desmentir ali no microfone, pode desmentir, pode falar, Lurdinha, você está mentindo. O que eles falaram foi isso, não precisa de sindicato aqui, porque eles não nos representam. Tanto é, que eles contrataram advogado, por que será? Sindicato não tem advogado? Para defendê-los? Agora eles estão aqui defendendo? Onde estava o sindicato? Quando aqueles quatro procuraram eles. Onde que eles estavam? Parecer lá no RH, para fazer discurso, é bonitinho. Onde que eles estavam? Então, eu estou aqui falando o que eu vi, o que eu assisti, o que eu sou testemunha. Então, o meu voto vai ser, já estou até justificando o meu voto aqui, que já me perguntaram, e já tem gente sabendo qual vai ser o meu voto. O meu voto, o que eu acordo sentada, eu acordo em pé. Certo? O assunto lá foi o seguinte, tudo preto no branco, tudo bonitinho, tudo esclarecido, deram várias opções. Agora, se a administração não quer fazer concurso, verador, infelizmente, gente, nós não temos o poder de falar, prefeito, você precisa de trabalhar assim, é assim, assim, assim. E outra coisa, e outra coisa muito séria, muito grave, que vocês andam falando por aí, que é parente meu, que ganhou a licitação para a limpeza. Eu não conheço ninguém que tem empresa com limpeza. Que filho meu é que vai ganhar a licitação? O que é isso? Que absurdo é esse? Eu receber um recado desse e outra, que eu estou votando com o prefeito, eu não voto para o prefeito, não. Eu não voto, sabe por quê? Ele não é meu eleitor. Todos vocês são eleitores. aqui no meio tem quem votou em mim sim, e eu vou honrar esse voto. Agora, eu não admito mentiras para cima de mim. Não admito, porque vocês me conhecem há 38 anos que eu estou naquele RH e eu conheço o trabalho do RH. Agora, meia dúzia, fazer fofoca com o meu nome, eu não vou admitir. Pode vaiar, pode fazer o que vocês quiserem. Eu não tenho medo de vaiar, eu tenho medo de mentira. Aí eu tenho medo de mentira. Que a Márcia falou assim, a Márcia, ela é, gente, uma mulher de um caráter. A Márcia falou realmente no final, nós vamos lutar até o fim. E vocês têm razão de estar aqui, vocês têm que lutar por aquilo que vocês querem e por aquilo que vocês acreditam. Tanto aqui eu estou aqui, não é à toa, é por aquilo que eu acredito, por convicção. não estou aqui com medo de fofoca, com medo de pressão, pode me xingar, não tem medo sindicato que sempre me perseguiu por eu ser bolsonarista, é só isso. O que que me... Eu quero saber de vocês o que me desabona. O que que me desabona? O que que me desabona para vocês? Quando eu estou no RH, é a lurdinha da RH, que linda, maravilhosa. Agora eu estou aqui, defendo vocês no que precisar. Pode perguntar para quem quiser, eu defendo sim. Só que, infelizmente, nós não temos aqui uma varinha mágica de falar assim, ô prefeito, você vai fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu estou pedindo. Vocês têm direito de pedir sim, têm todo direito de pedir. Então, eu estou aqui justificando que, inclusive, inclusive o advogado de vocês falou lá para nós, gente, a tendência de todas as... É mentira, Márcia? A tendência de todas as prefeituras é terceirizar serviço de limpeza e serviço de segurança. Gente, eu não estou aqui para mentir, não. Não estou aqui para mentir, não. Sabe? Então, tem muita coisa aqui para eu falar, mas eu não vou nem falar. A única coisa que eu vou falar para vocês é que eu tenho aqui testemunha. Pedro, tem a Márcia, tem a Patrícia e tem o Eliandro. Se eu estiver mentindo, vocês me atiram uma pedra agora na cabeça. Pode atirar a primeira pedra aqui. Entendeu? Então, eu já estou justificando o meu voto para vocês. Eu saí de lá com uma palavra, hoje eu chego aqui com outra palavra. Isso eu não admito, porque eu fiz de tudo, fui lá, a conversa foi linda, foi uma conversa leve, esclarecedora. Ninguém enganou ninguém. Foi tudo jogado às claras. Eu ainda falei, vocês querem mais prazo, gente, para poder assumir? Vocês querem mais prazo para vocês serem transferidos? não, 90 dias está bom, não assim está bom. Vocês querem mais prazo? Gente, aproveita que a Marina está aqui. Não. Pode sair o comunicado? Pode sair o comunicado. Eu estou mentindo? Pode ser. Agora, vocês podem falar o seguinte, nós não estamos satisfeitos, os quatro que estavam lá. Nós saímos insatisfeitos. Agora, falar que não saiu de lá tudo certo, tudo bem. Não, nós vamos conversar. o advogado ainda falou, eu vou conversar com eles, vou reunir com eles. Vocês desembolsaram uma quantia para o advogado. Estou mentindo? Vocês contrataram o advogado. Ele fez uma medida cautelar aqui, não sei o que ele entrou, já saiu a resposta da juíza, que é não, quem procede, ele vem falando que não, que a prefeitura tem 10 dias para responder. tem a resposta, tem a resposta que me passaram por WhatsApp, um de vocês me passou. Lurdinha, a juíza já decidiu que a prefeitura tem razão. Você entendeu? Então, assim, ou vocês se entendem entre vocês, ou vocês se entendem, entendeu? Para de gritaria, para de sair da rede, saiam das redes sociais, vão atrás com garra, para de falácia, vão atrás. Gente, vocês são servidores, têm que ser mais unidos. Não adianta pito, não adianta bater panela. Vocês têm que correr atrás. Por que não tentaram? De sexta-feira até ontem, falar com o prefeito de novo? Sabe? Fala com a Marina, fala, Marina, a gente não quer mais essa porcaria desse acordo, porque ninguém quer essa porcaria mais, não. Vocês esperaram, sai o acordo, o acordo não, aquela decisão lá, para depois ficar falando. Tiveram de quarta-feira até ontem. E o que vocês resolveram? Fazer barulho na Câmara. Poxa vida, gente. Corre atrás do sonho de vocês. Então, eu estou aqui justificando. Só isso. Obrigada. Com a palavra o plenário. Com essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Gilson Pelizarro. Senhor presidente, tem um ditado popular tem um ditado popular que fala o seguinte, que pau que nasce torto nunca se endireita. É o caso desse projeto. É o caso desse projeto. Eu tenho certeza que há um ano atrás, quando o RH e a Secretaria de Finanças começou a estudar esse projeto, ele sabia o tamanho do barulho que ia encontrar aqui. Sabiam. Será que é por isso que fizeram uma justificativa do projeto de dez linhas? Será que é por isso que os técnicos da Prefeitura tiveram um ano para estudar o projeto, protocolo na Câmara, sem sequer chamar a Câmara para conversar, para debater, para propor? porque essa história de chamar a vereadora para fazer convencimento do que já está protocolado, aí não vale. Aí não vale. Aí eu já expliquei, eu já expliquei, inclusive justifiquei a minha ausência desse tipo de reunião. eu quero participar da elaboração, da discussão, porque eu vou dar meu voto aqui. Eu quero discutir com todas as partes antes do projeto ser protocolado. Eu preciso ouvir, preciso ter conhecimento, preciso saber. Agora não. Não é justo, não é justo alguém que tem conhecimento técnico, alguém que está estudando há mais de um ano um projeto, chamar quatro servidores para depois de protocolar do projeto, três, quatro dias antes da matéria ser votada aqui, para tentar negociar. O nosso papel, nosso papel foi abrir essa negociação. Agora, quem espera até setembro, pode esperar até dezembro, janeiro do ano que vem. vamos dar tempo de negociação, vamos dar tempo para que o profissional contratado, que eles têm direito de contratar através do sindicato, fora do sindicato. Mas foi sugerido, só um minutinho, Gilson, ali na reunião, eu, Lurdinha Granzote, perguntei, vocês querem mais prazo? Não, está bom o prazo. E outra coisa, Gilson, aqui, foi discutido lá, e eu quero deixar bem claro, Gilson, olha, que nós não estamos, eu, tá, jamais, tiro o mérito deles, jamais, quantas vezes aqui, Gilson, nós pedimos, pelo amor de Deus, ajuda para eles, lá no pronto-socorro, por conta dessa pandemia, eles se matando de trabalhar, quantas vezes nós pedimos ajuda? se teve erro lá atrás para fazer o projeto, isso eu vou te falar, poderia sim, ter chamado eles, não digo todos, mas eles poderiam ter sido ouvidos sim, só que daqui para frente, infelizmente, nós estamos na casa do sem jeito, eu não sei. Ô, Lurdinha, primeiro, eu quero dizer que eu respeito a opinião, o contraditório, nós estamos aqui, ninguém é obrigado, ninguém tem camisa de força aqui para votar, tá certo? Eu respeito o contraditório, agora é lógico, cada um assume as consequências do voto que dá, isso aí é, faz parte do processo, faz parte do processo democrático, mas eu só quero dizer o seguinte, é muito difícil as pessoas terem conhecimento da chegada de um projeto depois de um ano de estudo, sem sequer ouvir os interessados, é muito difícil isso, é insustentável, então eu quero, eu quero dizer o seguinte, não é sangria desatada, não é sangria desatada, ó, eu defendo o protagonismo do Legislativo, nesse caso aqui, o Legislativo tem protagonismo, se o Legislativo não autorizar a transposição de recursos, não tem terceirização até dezembro, e dá para negociar, dá para negociar, é isso que eu defendo, então eu já quero aqui, senhor presidente, deixar também justificar meu voto, que eu vou votar contrariamente, porque, ó, é uma questão de conceito meu com relação à terceirização, eu sou contra precarizar quem vai entrar, e sou contra tirar direito de quem já está, é essa a minha opinião. Com a palavra o plenário, senhor presidente, com a palavra o vereador Zezinho Cabeleireiro. Sr. Presidente, eu queria aqui pedir uma oportunidade para um dos quatro que estavam na reunião usar o microfone aqui do centro para explicar o que aconteceu na reunião. Estarei liberando cinco minutos para um expressar, representando o grupo. Peço a técnica que libera o microfone central. Um dos quatro estará falando por cinco minutos. Peço a técnica que registre o tempo. Pedro Barbosa estará falando por cinco minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Só um minutinho da atenção de todos. Eu tenho cinco minutos só para falar. como sempre. Obrigado, obrigado. Estou tremendo aqui. Enquanto a Lurdinha falou, eu fiquei quieto em respeito à palavra dela. Em primeiro lugar, eu quero falar a respeito do sindicato que ela comentou ali. que a Lurdinha falou aqui. Realmente, toda a equipe achou por bem, todos, todos, achou por bem o sindicato não estar porque nós tínhamos contratado, sim, um advogado. É verdade, não é mentira. É verdade. Agora, uma coisa muito séria que a Lurdinha falou que eu não concordo de maneira nenhuma que foi feito um acordo. Só um minutinho, senhores. A Bíblia diz assim, escutem, que o pai da mentira é o diabo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 44. Senhores, nós não somos autoridade para fazer acordo com a prefeitura. Nós fomos, sim, representantes e procuramos saber lá a verdade o que eles iam fazer conosco. Caso os senhores votassem contra nós. Agora, jogar o Pedro, jogar os meus amigos contra a minha pessoa, contra a pessoa da Márcia, da Patrícia e do Aliandro, é uma covardia e uma covardia que não tem tamanho. Senhores, 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 não vamos ofender ninguém. Vamos trabalhar com a verdade. olha, eu vou dizer uma coisa para os senhores, faz 32 anos que eu sou casado, tem minha família estruturada, eu nunca fui um homem, o Zezinho me conhece, Dona Izete me conhece, há muitos anos, filho de Osmar Cândido Barbosa, eu nunca fui homem de mentira, e seria eu um covarde para subir aqui e dizer que fiz um acordo, e depois mentir para vocês, eu olho nos olhos de vocês, cada um de vós, e falo a verdade, não foi feito acordo nenhum, repito, é mentira. Deus abençoe, desculpe o nervosismo, e muito obrigado, senhores. com a palavra o plenário, estaremos neste momento fazendo a votação da emenda número 14, eu peço a técnica que coloque em votação. Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, requeiro a dispensa de parecer da emenda. com a palavra o plenário, vereadores contrários se manifestem, aprovado. Eu peço a técnica que coloque em votação. Estaremos votando a emenda número 14, para depois votarmos o projeto. Primeiro, a emenda. nove votos sim, senhor presidente. com nove votos sim, foi aprovada a emenda número 14 de 2022, altera a redação do artigo primeiro do projeto de lei ordinária, número 69, barra 2022. Com a palavra o plenário, eu peço a técnica que coloque em votação o projeto. nove votos sim, senhor presidente. Com nove votos sim, foi aprovado o projeto de lei ordinária, número 69, barra 2022. Autoriza a abertura de créditos adicionais do orçamento, no valor total de 3.212.110, e da outra disposição. Autoria, prefeito Alexandre Ferreira. Com a palavra ao plenário, peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Lurdia Granzotti. Requeiro a dispensa da redação final. Com a palavra ao plenário, vereadores contrários se manifestem. Aprovado. abertura, abertura, Legenda por Sônia Ruberti